Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, os Alanios do Travesseirinho aqui com vocês. Exatamente, rapaz, estamos de volta aqui, eu e o meu querido Alanios do Travesseirinho, mas pra vocês deitarem com suas almas, por favor. Porque nós temos que falar hoje aqui, galera, na verdade, reagir ao trailer do novo personagem aí, do The King of Fighters, rapaz. Que o Alanios tá deitando o travesseiro ali, eu não tô entendendo muito bem, porque eu não manjo do personagem, não sei nada, entendeu? Eu provavelmente vou entender daqui a pouco quando a gente assistir, mas antes de continuar, pra gente poder ver esse trailer junto aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, camelo.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord, principalmente, cara. Isso tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanios, sem mais delongas, deixa eu trocar a nossa tela aqui pra gente poder ver esse trailer junto com a galera, ó. E estamos aqui, galera, ó, vendo esse trailer em 4K com vocês e esse vídeo também está em 4K. Se vocês aí tem uma internet que possibilita vocês assistirem o vídeo nessa alta qualidade, coloquem, cara, porque vale muito a pena. Dá uma diferença muito absurda, cara, em comparação com o 1080p que a gente tá acostumado a gravar, entendeu? Então, Alanios, sem mais delongas, bora assistir e depois a gente vai passando pelo trailer aqui pra comentar um pouquinho sobre o estilo de gameplay do personagem. Vamos lá. Ah, agora eu entendi o travesseiro. O cara luta com o Sona, é isso mesmo? É. E ele bate com o travesseiro. O travesseiro deve ser duro, hein? Olha lá. Ele deu o travesseiro pro cara ali, é isso mesmo? É. Caraca, mano, que estilo foda de gameplay dele. Pelo menos esse daí tá mostrando um pouquinho mais, né? É, olha esse combo, cara. Que da hora. Pô, velho, da hora mesmo, cara. Pô, velho, deixa eu voltar aqui pra gente poder rever aqui o gameplay do personagem e comentar um pouquinho. Uma coisa que eu preciso comentar, mano, com relação ao trailer anterior que a gente até fez o react aqui no canal. Esse trailer, Alanios, tá bem melhor do que o anterior. Tá. Muito melhor em termos de corte, assim, a fluidez dos combos, como eles estão mostrando, porque o anterior, mano, tá uns trecos muito tremidos, muito esquisitos, sabe? Então, nesse daqui, a gente já consegue ver um pouquinho melhor a parada. Eu tô rindo porque a primeira coisa que eu pensei foi, eu espero que esse daí não seja uns cortes só mostrando os normais do boneco, assim, e tenha um pouquinho mais de alguma coisa, sabe? Pra gente conseguir ver. Então, eles mostram, né, lá, alguns golpes normais. Na verdade, assim, dá até uma extensão um pouquinho maior, mostra ele fazendo uma firulinha ali, aí, ó, fazendo um combinho, mandou especial, tá vendo? Esse daí, beleza, entendeu? O do Shunney não fez nada, cara. Parece até que eles estão com medo de mostrar o negócio, velho. É, Alan, desse trailer aqui agora, ele tá rodando em 4K e tudo mais, a gente consegue ver uma qualidade realmente muito boa. Nesse trailer, a gente consegue até ver melhor um pouco do aspecto gráfico por conta do cenário, a fluidez dos movimentos dele e tal. Parece que tá muito legal, cara, de se jogar. E diga-se de passagem, que cenário, hein? Que cenário lindo, cara. E olha só que legal, aqui mostra um outro cenário no fundo, olha só, quando ele tá bucejando com o Sony, o caramba, tá vendo? Não é o mesmo cenário, não, ó. Eu acho legal porque, tá vendo as bandeirinhas ali no fundo? Dá um clima diferente de como, de evento acontecendo, sabe? Sim. Isso é bem legal, cara, aí, ó. Nossa, realmente tá muito legal, cara. Esse trailer tá 10 milhões de vezes melhor do que o primeiro do Shunney. Nossa, olha pra você ver a fluidez do movimento, os combos que dá pra poder fazer, cara. Agora dá pra ver o combo, cara. Olha o especial, que muito louco, cara. Gostei do efeito que faz quando ele dá as pancadas, mano, você reparou? Ah, não, na verdade é quando ele dá poder, por isso que dá aqueles flashes de luz roxo, né, de poder roxo assim. Então, é, o roxo é o dele, mas esse Spark dourado tá bem legal. Inclusive, me lembra muito os Sparks antigos, sabe? Que tinha, mas não atrapalhava tanto a visão e tal. E é interessante notar também, né, Alanis? Porque, assim, a gente tinha comentado... Eu acho que a gente não comentou no vídeo anterior, eu acho que a gente falou, foi só em off mesmo. Que a gente achava que esse daqui, o próximo trailer, na real, seria o trailer do Kyo, né? E acabou não sendo, e o Alanis falou, porque eu não conheço muito de KOF, como eu já comentei com vocês também em outros vídeos, que esse é outro integrante do time do Shunei, né, cara? No KOF 14, eles estão no mesmo time, o que indica que, provavelmente, o próximo personagem vai ser o terceiro integrante do time do Shunei, e aí vai nessa ordem, sabe? Supondo que o time do Kyo seja um time ainda de destaque, né, como eu falo assim, eu acredito que o próximo trailer pode ser o terceiro integrante do time do Shunei, e aí, na semana seguinte, começa a vir o time do Kyo, depois o time da Leona, depois o time Art of Fighting, e aí eles vão trazendo conforme a relevância ou deseja de apresentar algum personagem novo, caso haja, né? E olha só que legal, o trailer, a gente vendo ele em câmera lenta, a gente consegue ver até um pouco mais de detalhes, mano, das porradas que ele tá dando, eu acho isso muito da hora, cara. Os efeitos estão muito bons ali, olha que sonequinha gostosa. Tem que bater, peraí. Não, agora no especial que vai ser muito louco ver isso em câmera lenta, velho, ele fazendo. Nossa, olha a bica na cara, mano. Olha que legal as bolinhas, como é que fica, cara. Em câmera lenta tudo fica muito mais legal, velho. Fica muito bonito, cara. Nossa, você viu o movimento da roupa? Tá se movimentando muito bem com o personagem e tal. Tá bem melhor, cara. E os movimentos dele também, muito plásticos, né, mano? Esse esquema assim de... Me lembra, sabe qual personagem, cara? Que é de uma franquia aí que eu já conheço um pouco mais? Lei Wulong, eu acho, né? Do Tekken. Isso, verdade, verdade. Esse estilo dele aí de lutar com sono, lembra um pouco mesmo essa parada do Lei, né? Que tem o estilo de lutar bêbado, né? Drunken Fist, né? Que o pessoal fala. Eu lembrei muito pelos movimentos, né? Nem por ele tá com sono na luta, entendeu? Porque os movimentos me lembraram bastante o estilo do personagem. E eu curto esses lutadores, assim, em jogos de luta que tem esse estilo. Acho muito da hora, cara. Fica muito bonito de ver o gameplay. Alguns dos movimentos ali, se a gente for ver com mais detalhe, alguns personagens que tem um estilo de luta parecido com uma arte marcial chamada Badi, que dá muito dessa cotovelada, esses pulos com soco, assim. A Julia faz umas paradas dessas também no Tekken ali, se for pegar a referência. E o lance dele ficar caindo e tal. Porque o Lei tem muito desse lance, né? Tipo, ele bate e deita. E esse bonequinho faz a mesma coisa. Bem legal mesmo, cara. Sim, muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Curtiu o personagem. Tô querendo ver o gameplay de outros. Diga, Alannis. Eu fiquei contente que deu pra ver um pouco mais do boneco nesse trailer, né? O Shunei, eles deveriam ter feito uma coisa parecida. Porque você não vê nada, cara. Você vê um especial e depois só os cortes dos normais. Tipo, muito ruim aquele trailer, meu. Assim, a gente ficou hypado porque The King of Fighters é um jogo novo e tal. Mas depois de um tempo você para pra pensar, você fala, mano, será que os caras querem esconder alguma coisa? Porque parece que o jogo tá ruim. Parece que o jogo tá ruim e eles não tão querendo mostrar. E é por isso que eles picotam tudo desse jeito. Então, ah não, a gente vai picotar, vai mostrar os normais, porque no nosso jogo não tem combo, sabe? É isso que o pessoal pensa, cara. Fica azulado demais. Exatamente. Pelo menos eles ajeitaram nesse daí e esperamos que os próximos sejam assim e também que eles lancem um trailer um pouco maior, né, mano? Eu quero ver um trailer completão de gameplay aí, mostrando vários personagens, mostrando um pouco da história e tudo mais. Vamos aguardar aí, né, pra ver. Porque o próximo deve ser de mais um personagem pra poder completar esse time. Quem sabe aí eles não colocam uma outra abordagem. Sei lá. Comenta aqui embaixo, galera, o que vocês acharam desse trailer, desse novo personagem aí. Se vocês curtiram. Agora, se vocês acharam um trailer melhor também. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada pra um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Como mais? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto